Olha só, meu povo, mudando de assunto, vamos falar da Jenny, né, última eliminada, né, ontem ela foi no Faro, na verdade foi na sexta-feira, mas ontem só que a gente viu tudo o que rolou, e ela, além de ter que falar bastante da Raquel, né, porque o auge da Jenny, como eu já disse, foi a eliminação da Raquel, exatamente isso, o auge da Jenny foi a eliminação da Raquel da Fazenda, né, e a Jenny falou sobre a Gretchen também, ela precisa também ficar falando da Gretchen, né, porque é polêmica, né, e todo mundo pergunta sobre isso, olha isso, Jenny acusa Gretchen de manipulação e muda até sobrenome, ó, minha maior rival, vamos entender que essa matéria aqui do Notícias da TV, olha isso, Jenny Gontijo pediu a Rodrigo Faro para não ser mais chamada pelo sobrenome Miranda, ó, que usava quando tinha vínculo com Gretchen, a eliminada da Fazenda 15, disse que não fala mais com a filha, né, Bia Miranda, há mais de um ano, e acusou a cantora e dançarina, que é a Gretchen, de manipular a herdeira para forjar uma história de traição que rendesse mídia, ó, Gretchen é hoje a minha maior rival, disse a Jenny, no Hora do Faro desse domingo, Jenny assumiu que carrega traumas de sua convivência com a mãe de Tami Miranda até hoje, ó, agora eu sou Jenny Gontijo, o Miranda vem de outra história, de uma família que eu tive, eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins, hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é o meu nome nos documentos, e agora eu quero que vire meu nome artístico também, ó, a mulher de Fábio Gontijo se colocou em posição de vítima de armações de Gretchen e Bia, ano passado, antes de entrar na Fazenda, a neta da Rainha do Rebolado, né, apareceu na mídia após uma suposta traição ao então namorado Gabriel Rosa, né, a Bia, né, que namorava com Gabriel, né, segundo Jenny, a ideia de Bia se envolver com o ex-jogador de futebol Adriano teria sido arquitetada, ó, ela apontou que Gretchen nunca cumpriu seu papel de mãe, mesmo abraçando-a como sua filha adotiva, atrás da mídia era diferente, ela dava pros filhos biológicos dela coisas, por exemplo, ajuda financeira, uma vez eu pedi 500 reais porque eu estava sem comida em casa, e ela disse que não tinha, pedi pro Tami também, ai, não tem como, sempre fui tratada diferente, mas eu enaltecia ela, disse a Jenny, meu Deus, Tenho meus traumas de infância, nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto, e me chutaram quando não servia mais, sou muito dependente emocional, continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada, minha família traiu o namorado dela, e eu não apoiei, mas ela correu para o lado da Gretchen, elas já estavam montando algo para que a Bia fosse para a fazenda, a Bia entrou no reality com a Gretchen de empresária, e isso estava no perfil dela nas redes sociais, quando eu levantei isso, tiraram, disse a Jenny, vergonha para as mães, a rival de Raquel, reviu o VT de uma briga entre ela e Jaqueline, em que Jenny disse que a ex-BBB, a Jaqueline, é uma vergonha para as mães, para as mães do Brasil, a Jenny pediu desculpas e explicou o que quis passar com a sua fala, Ali eu coloquei a situação em si, porque o Tomzão tinha mostrado o dedo do meio, e ela disse que a filha dela estava assistindo, e que a filha dela iria ver e reproduzir na escola, eu disse que ela era uma vergonha para a filha dela, e para as mães do Brasil, sempre defendi a minha filha, ela é meu sangue, independente do que aconteceu, sempre será minha filha, não quis fazer a Jaqueline ficar mal, apenas saiu, estava em um embate, e eu queria desestabilizar ela, assim como ela fez comigo, concluiu Jenny, agora Gontijo. Cara, eles mostraram isso, né, porque a Jenny, na época, a gente falou aqui no canal, né, na época dessa briga da Jenny com a Jaqueline, eu comentei aqui, eu falei, gente, é complicado, né, a Jenny, a Jenny falar, né, de vergonha para as mães e tal, né, porque ela teve essa cena, né, e a Jaqueline, gente, é outra vetezeira do caramba também, né, que chega e fala, né, Tomzão não faz dedo, acho ridículo fazer dedo também, tá, por mais que eu não goste das pessoas e tal, eu não faço dedo para ninguém, mas, né, por mais, né, que eu, cara, é um reality show para adultos, né, você não pode mandar essa lá dentro, né, ai, não fala isso, não faz um dedo porque a minha filha está assistindo, Jaqueline, pelo amor de Deus, só ontem a conversa da Jaqueline com o Lucas, onde ela falou tanto sobre o ex-namorado dela e as coisas que aconteciam e tal, mas que o sexo era bom e tal, e a sua filha assistindo isso, sabe, é muito conveniente também, né, na hora que você pode falar o que for, né, porque o reality é para adulto, na hora que alguém fala alguma coisa que você não gosta, opa, minha filha está vendo, sacanagem, né, e sobre a Jenny aqui, gente, tem muita coisa por trás dessa história toda aí, que a gente nunca vai saber, dessa história envolvendo Gretchen, tem muita coisa por trás, muita coisa, né, eu só acho uma burrice da Jenny ter tirado Miranda e colocar o Gontijo, né, porque também não é o nome da família dela, será que ela tem um dela, 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 né, de biológica, né, ela não falou que se aproximou, inclusive, da mãe biológica dela, muito bom isso, né, que finalmente ela se aproximou da mãe biológica dela nos últimos tempos, coloca o nome da família, será que é um sobrenome tão ruim assim, ou inventa um sobrenome, se talvez você tenha um sobrenome de bosta, é, igual o Gustavo Lima, que não se chama Gustavo, igual a Valesca Popozuda, entendeu, inventa qualquer nome, ela pode usar o Popozuda também, a Jenny, ou, né, inventa qualquer nome, mas colocar o nome de uma pessoa que pode sair da sua vida em algum momento, e eu interpreto como burrice, principalmente quando você já tem, né, um histórico meio complicado.